Música Eles chegaram com violência Tentaram arrombar portas Fizeram ameaças Apaga essa brincadeira E agrediram pastores, esposas e funcionários Este pastor de Luanda, a capital de Angola Foi ferido na cabeça Foram nos empurrando, dando gritos E veio um grupo muito grande Para cima de todos nós Éramos ali uns 5 ou 6 Pastores oficiais da igreja E todos nós fomos agredidos Com socos Com chutes Por fim um deles com algum objeto O objeto não posso identificar o que era Mas ele me bateu com alguma coisa Aqui no supercílio E me abriu o supercílio E machucou bem a face E tingiu o olho também E aí eu caí E eles continuaram a me agredir no solo Até que um dos pastores Que estavam comigo ali Veio meu socorro, me ajudou a levantar E eu pude então sair dali Pastores e esposas foram desalojados De imóveis de propriedade Da Igreja Universal do Reino de Deus Ou alugados pela instituição Nenhum dos prédios invadidos Pertence ao grupo dissidente Eles foram obrigados A deixar suas casas às pressas Mal tiveram tempo de fazer as malas Que se acumulavam nos corredores Este pastor brasileiro desabafa Nós estamos aqui dentro do apartamento Na Catedral do Viana Que foi invadida agora Invadida pelos rebeldes Está eu aqui, minha esposa Aqui dentro, aflitos Aqui, ajeitando as coisas Para sair daqui A gente não sabe o que vai ser Chamou, botou todos os pastores ali sentados Pedro Garcia E os 40, 30 pastores ali E disse para a gente assim Vocês tem que ajeitar as coisas De vocês, vamos dar oportunidade De vocês ajeitar as coisas Que eles vão embora Não sei para onde A gente está aqui Aflito aqui Ajeitando coisas Aqui, mala Estamos aqui Sem saber O que nós vamos fazer Está difícil Está difícil mesmo Esses caras estão vindo mesmo Com o objetivo De tomar as coisas da igreja Não estão visando almas nenhuma É Só esse o objetivo deles Durante o dia, pastores e esposas Se concentravam em frente às igrejas Tentando voltar para casa Como mostrou a reportagem da Record TV África Hoje voltamos a assistir a um cenário triste Veja estas imagens Pastores e as suas esposas com as malas A porta da igreja A catedral em Viana Eles foram expulsos na terça-feira Depois de terem visto as suas vidas ameaçadas A reação de membros da Igreja Universal Foi se posicionar em frente dos templos Para protegê-los de novas invasões Uma espécie de vigília Em oração E manifestação de apoio à igreja Não acertamos a palavra Não acertamos a nossa igreja Não acertamos a família Não acertamos a nossa igreja Os invasores dos templos Tentam conseguir apoio da população Alegando haver uma disputa Entre brasileiros e angolanos Vejam a provocação deste ex-pastor Eu quero mais pastores ali Eu quero mais pastores ali Para tomar as igrejas Que esse que vem de ser o que é fechado Eu quero mais pastores Eu quero mais pastores ali Para tomar noiva Atenção Noiva ali No desespero para chamar a atenção Eles chegam ao absurdo De acusar a igreja em Angola De racismo O teólogo angolano Albino Paquese Disse em entrevista publicada Pelo site Voz da América em Português Que a acusação de racismo Não cola Porque a maioria dos pastores brasileiros No país africano São negros E que os revoltosos Não tem grande apoio Entre os mais de 500 pastores da igreja Em Angola 65 são brasileiros Ela chegou ao país Há 28 anos O teólogo Que não tem nenhum vínculo Com a Universal Reconhece a importância Do trabalho da igreja Na sociedade angolana A força da igreja universal Em Angola É muito grande É muito grande O que a igreja universal Fez de trabalho Com relação às famílias E os jovens Mesmo Inclusive Na contribuição Da própria vida política Em Angola Tem sido muito grande Daí que Devo ver o fato Realçar que A igreja universal Em Angola Tem uma grande presença Pensem mais de 20 anos E tem sido De facto Importante Na união das famílias Inclusive O embaixador brasileiro Em Angola Disse que as autoridades Do país Estão preocupadas Com os ataques Pelo que o senhor Pôde perceber até agora As autoridades locais Encaram como Uma invasão ilegal Essas agressões Sofridas Pela igreja universal Sim Sim Eu vi Dos próprios Altas autoridades Aqui angolanas Com quem eu tenho Conversado E tenho visitado Para fazer levar Essas nossas preocupações Sim Elas têm dito Com todas as letras Que se trata De algo inaceitável Criminoso E que tem que ser punido Então Eu suponho Que a maneira correta De ver o que está acontecendo Em Angola Nesse momento É que um grupo Pequeno De pastores Ex-pastores Da igreja universal Resolveu se insurgir Contra a igreja Não tem nada Da população Contra a igreja universal Não Muito antes Pelo contrário A população De modo geral É muito favorável Respeita As igrejas De modo geral E especificamente A igreja universal Não Não se pode dizer De modo algum Que a igreja universal Ela seja Mal vista Que não Isso é É uma informação Totalmente equivocada Não é verdadeira A meu ver Enfim Isso é uma É um problema Que foi criado Artificialmente Por pessoas Que repito Não fazem parte Da igreja universal Podem ter sido Em algum momento Mas que foram expulsas Porque tiveram Um comportamento Inadequado Do ponto de vista De gestão Da própria igreja E do ponto de vista Ético Moral Digamos E que Por uma razão De eventualmente Não sei De vingança Ou algo Querem prejudicar Não só A instituição Mas também Prejudicar O que há de melhor E que existe Que é essa relação De bem querer Como eu disse Entre brasileiros E angolanos Mas eles não conseguirão Isso de modo algum De jeito algum Mas quem são eles? Ex-bispos E ex-pastores Expulsos Da universal Pelo comportamento Anticristão Que se tornaram Criminosos O que eles querem? Descubra as respostas Agora Do Entre Linhas Bem-vindo ao Entre Linhas De hoje Com um tema Infelizmente Que nós Não gostaríamos De precisar Abordar Mas É necessário Você Acompanhou a matéria E você Que é um membro Da Igreja Universal Você Que é um familiar De um membro Ou até De um pastor Da Igreja Universal Que está agora Na África Em Angola Você Que é um simpatizante Ou uma pessoa Indiferente Mas Fica chocado Com estas notícias O que está acontecendo Lá na Universal De Angola Nós vamos responder Esta e outras perguntas Daqui a pouquinho Vamos falar Com o Bispo Gonçalves da Costa Responsável Pelo trabalho Da Universal Em Angola Que vai nos dar Notícias diretas E atuais Do que está acontecendo No país Enquanto isso Você que se pergunta Por que essas coisas Acontecem? E eu já gostaria De dar A primeira resposta Para você Por que Estas coisas Acontecem Porque É sinal dos tempos Apostasia É sinal dos tempos Como você vê No texto sagrado Em Timóteo Na carta A Timóteo Você vê O que está escrito O Espírito O Espírito Santo Expressamente Diz Que nos últimos Tempos Apostatarão Alguns da fé Daqui a pouquinho Vamos explicar Para você O que é apostatar Da fé O que é apostasia Da fé Dando ouvidos A espíritos Enganadores E a doutrinas De demônios Pela hipocrisia De homens Que falam mentiras Tendo cauterizada A sua própria Consciência Então a apostasia Da fé É um sinal Do final dos tempos 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 que estamos Vivendo hoje E isso Quanto mais próximo Nós estamos Da vinda Do Senhor Jesus Mais destas coisas Acontecerão Isso é um sinal Para você Cristão Para você Da fé O que é apostasia Se você quiser Se você quiser entender O significado De apostasia Está aí Apostasia É negar A fé Que se mantinha Anteriormente Ou seja Pessoas Que acreditavam Na palavra de Deus Acreditavam na Bíblia Seguiam aquela fé Mas depois Negaram Esta fé Voltaram Atrás Nesta fé Se desviaram Desta fé E pode envolver Afastamento Da fé Pode envolver Rebelião Contra A autoridade Espiritual Na igreja Como é o caso Que está acontecendo Agora Em Angola Traição Ou Incredulidade Isto É apostasia Da fé E isso acontece Porque nós estamos vivendo Nestes Finais Dos tempos Bispo Sérgio Correia Que esteve em Angola Recentemente Está aqui comigo E o Bispo Adilson Também vamos falar Sobre este tema É triste ver Essas imagens Mas é algo que Todo cristão maduro Precisa entender É um sinal Do final dos tempos E nós precisamos Saber lidar Com o que está acontecendo É Quando a gente Lê por exemplo Sobre guerras Rumores de guerras Terremotos Tudo aquilo que Já está escrito Que Teria que acontecer E que serviria Como um sinal Para aqueles que Conhecem as escrituras Um sinal De que o mundo Está se afunilando Ou seja De que a vinda Do Senhor Jesus Está próxima Então Dentre esses sinais Também está A apostasia Quando Nos deparamos Com uma situação Como essa A gente só consegue Entender Quando analisa Com essa visão bíblica Com a visão espiritual Porque se a gente Se a gente for Olhar com a visão Humana É um absurdo É algo que não tem Não tem cabimento A gente tem ouvido Muito nos vídeos A palavra Tomar Nós temos que tomar Quer dizer É algo que Contraria Completamente O direito Básico Aquilo que é Básico Dentro do direito Mesmo fora da fé cristã Que dirá dentro Da igreja Que aí é uma outra questão Que eu acredito Que o programa No desenrolar Do programa aqui Vai entrar nisso também Porque É É o básico do direito Tomar Como é que pode Alguém aceitar isso Onde existe O direito Então É absurdo Se a gente for Olhar Por esse ponto de vista Pelo ponto de vista Humano Social Então É absurdo Agora Quando a gente analisa A luz das escrituras sagradas Principalmente Quando se medita Nessa palavra Que está escrito Que no final dos tempos Muitos apostatarão Da fé Quer dizer Trairão a fé Abandonarão a fé Então a gente entende Que na verdade É ruim Ninguém gosta De passar por isso Ninguém quer Que isso aconteça Mas é Um dos sinais É Nós Nesses sinais Nesses sinais Do fim Está O irmão Se levantar Contra outro irmão E o que nós Temos visto Lá na Angola É exatamente isso Eu tive Em três Dessas igrejas Que foram É Foram Tomadas Vamos colocar assim E Dentre elas Tinha um Um pastor Que Eu fui lá E nos recebeu Muito bem Conversamos E tal E De repente Eu vejo o pastor Falando tudo o contrário Não Quando Quando O O O O bispo Que tomam conta Da igreja Estava indo Para a sua igreja Ligaram para ele E disseram Olha Não vem não Porque eu Não pertence mais A você Essa igreja agora É nossa Então quer dizer Irmão Se levantando Contra irmão Nós falamos Há um tempo Atrás Quando a pandemia Começou Nós falávamos Sobre o final Dos tempos E que as coisas Daqui para frente Iriam ficar Cada vez piores Né E E está acontecendo Está acontecendo Porque São problemas De todos os lados Como foi falado Pelo bispo Adilson O caminho Está se afunilando E certamente Isso 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 faz Com que cada um De nós Cada um De vocês Que estão Firmes Na fé Se veja Se analise Se avalie Para que você Não seja Arrastado Por esse furacão Do mal Por esse furacão Do inferno E perca Tudo aquilo Que você conquistou Até agora Espiritualmente falando É porque isso Não está acontecendo Apenas em Angola Não é Isso não é uma peculiaridade De Angola Isso é algo Que sempre aconteceu Desde a época bíblica Você vê O apóstolo Paulo Falando nas suas epístolas De discípulos Colegas dele Que abandonaram a fé Que se tornaram inimigos Da fé Então desde a época Da igreja primitiva Ao longo dos séculos Até os dias atuais O que a bíblia fala A respeito do final Dos tempos É que isso Se multiplicaria Aconteceria Com muito mais Frequência E com um impacto Absurdo E é o que nós Estamos vendo hoje Agora é importante Você que se pergunta Assim Por que que muitos Se desviam da fé Bispo Por que que uma pessoa Que entrou na igreja Com a vida acabada Destruída Que é o caso No caso da igreja universal A maioria 99 para não dizer 100% de nós Chegamos A igreja universal Com a vida arrebentada Eu cheguei Com pensamentos suicidas Minha família destruída Todos que você Perguntarem Os pastores Os bispos Obreiros Membros da igreja Dificilmente Vem uma pessoa A igreja universal Por cima Ela está bem Estou bem E quero me unir A igreja universal Dificilmente Você vai encontrar Alguém assim Normalmente Quem chegou A igreja universal Chegou quebrado Doente Viciado Endemoniado Com a família Destruída Suicida Depressiva Enfim Chegou destruído A universal Normalmente É a última Das últimas portas As pessoas Já tem um preconceito Contra a igreja universal Quando vem Vem arrastada mesmo Aí essa pessoa Se liberta Essa pessoa Ela conhece A palavra de Deus Vence os seus problemas Daqui a pouquinho Ela está bem E ela começa A galgar Funções Responsabilidades Posições Na igreja O que Vem sobre uma pessoa Como esta Para se desviar Da fé Depois de 10 anos 20 anos 25 anos 30 anos Por que uma pessoa Se desvia da fé Aí você tem que entender O que acontece No reino de Deus O reino de Deus É um reino de disciplina Isso não é a respeito Da igreja universal Apenas Isso é o reino de Deus O reino de Deus Ele é formado De disciplina Quando a gente sai Do reino do mundo Do reino das trevas Nós viemos De um reino Onde vale tudo Vale mentir Vale se corromper Prostituir Você aí fora As pessoas aí fora Respondem a quem Moralmente A ninguém A elas mesmas Se é que respondem Então no reino No reino do mundo No reino do diabo Não há disciplina Não há ordem Não há lei Cada um faz O que acha E bem entende No reino de Deus Porém Quando uma pessoa Se converte Ela se sujeita Às regras À disciplina Do reino de Deus Os mandamentos Não é Nós temos Os mandamentos Da lei de Deus Da palavra de Deus Nós temos Um código Moral Ético Da fé cristã Que aplicam-se A todos os convertidos Todos os que se dizem cristãos Você não deve mentir Você não deve roubar Você não deve adulterar E etc, etc São conhecidos de todos Agora Se se aplicam A um cristão Convertido De verdade Que dirá A um pastor Um pastor Que é líder Do seu rebanho A bíblia diz Que ele tem que ser Exemplo Exemplo de conduta Exemplo de disciplina Que obedece A palavra de Deus Porque ele está ensinando Essa palavra Portanto ele tem que ter moral Autoridade Para poder ensinar E aí que começa O problema Você vai entender Por que que muitas vezes Pastores Se desviam Bispos E obreiros E etc Porque Quando um pastor Desvia-se Da conduta Esperada De um homem de Deus Então Na igreja Na igreja universal Jesus fala sobre isso Sobre a igreja em geral E nós seguimos Esta fé Na igreja universal Nós temos Uma Um rigor Muito Estrito Nós temos Um rigor Importante Que é Se o pastor Por exemplo Adultera Ele trai A sua mulher Ele não pode Ele não pode mais Ser pastor Ele não pode mais Ficar pregando Para as pessoas Porque ele vai pregar O que? Ele vai pregar A teoria Ele não praticou Isso dentro Da sua própria casa Da sua família Como é que ele vai Pregar do altar Sobre casamento Sobre família Ou alguma coisa Então se o pastor Praticou adultério Se ele roubou Se ele mentiu Ele teve um desvio Grave de caráter Porque cabe aqui dizer Que quando um pastor Desvia-se da disciplina Do código de conduta De homem de Deus O que a igreja faz? A igreja avalia Se o que ele fez É algo recuperável É algo que A igreja pode orientar Foi um fruto De uma imaturidade Todos nós erramos Foi um fruto De uma inexperiência Às vezes de um vacilo Que qualquer ser humano Comete Ou se é algo Tão grave Que compromete A sua moral Para continuar pregando A igreja universal Não tem Nenhuma intenção E nem prazer De tirar pastores Da obra Ao contrário Em qualquer lugar Do mundo A nossa maior necessidade É de pastores Porque nós precisamos Abrir igrejas Nós vemos A necessidade Do mundo Sofrendo Então o que a gente Mais precisa É pastor Seria Burrice da nossa parte Querer tirar Um pastor Da obra Mas quando não Há opção Por causa De um desvio Grave De conduta Desse pastor Ele é afastado Ele é removido Quando não É disciplinado Para ser recuperado E aí é que está O problema Quando uma pessoa Não aceita A disciplina Natural Do reino De Deus Então alguns Desses pastores Se rebelam Que é o que acontece Quando a gente olha Quando a gente olha A lista O rol Dos rebeldes Seja na Angola Seja no Brasil Em qualquer lugar O rol Daqueles que se rebelaram Se revoltaram Na sua grande maioria Não são todos Mas na sua grande maioria Estão ali Adúlteros Pastores que se prostituíram Pastores que tocaram Nas ofertas Do povo Pastores que se rebelaram Contra autoridades Demonstraram Um espírito rebelde Totalmente contrário Que a Bíblia fala Da rebeldia Como um pecado Tão grave Quanto O da feitiçaria Então São pastores Que demonstraram Um espírito Que se tornou Impossível A continuidade deles No ministério Mas eles Não querendo Perder O seu A sua posição O seu nome Ou o acesso Ao que o ministério Lhe proporcionava Disseram Não Eu não aceito Então se rebelaram Contra a autoridade Da igreja E aí está a razão Porque muitos Se desviam da fé E essa disciplina E essa disciplina Não é uma disciplina Exclusiva Da igreja universal Essa disciplina Veio do céu Essa disciplina Veio do céu Como também A rebelião Começou no céu Então é só você Avaliar Avalie Peraí O que aconteceu No céu No céu Lucifer Não aceitou Acredito eu Não está escrito Exatamente assim Mas acredito eu Que ele Só a gente Adorando a Deus Então A gente tem que ser adorado Então Eu quero ser adorado E começou a criar Situações E quis tomar o céu Lucifer Quis tomar o céu Não conseguiu Mas ele quis tomar o céu E isso se estendeu Na bíblia Mostra isso Então A partir do momento Que a pessoa Não quer se submeter A disciplina Primeiro Do céu Da palavra de Deus E depois Da instituição Que é a igreja Então Não tem como Não tem vida Acabou a vida Daquela pessoa ali Em termos de ministério Em termos de De trabalho E Para Deus É mais importante O que Nós somos Do que aquilo Que nós fazemos Porque Esses Pastores Por exemplo Que adulteram Que caem Que enfraquecem E entram Nessa disciplina Eles Não esqueceram Como se faz Uma reunião Eles ainda Eles ainda Eles ainda sabem Pregar Eles sabem O hino Que cantar Eles sabem Fazer uma reunião Que tem começo Meio E fim Porque é algo Que você se acostuma A fazer Então se o nosso Interesse Se o interesse Da igreja Fosse apenas Na mão de obra Eles continuariam Trabalhando Normalmente Mas não seria Justo Para com as pessoas Ou para com a igreja Permitir Que alguém Que não É sincero É humano Porque Como o senhor falou Existem falhas humanas Eu erro Tu erras Ele erra Nós erramos Vós erramos Todo mundo erra Porque nós somos humanos Mas existem As falhas De conduta Que Dizem respeito Ao caráter Da pessoa Então a partir Do momento Que isso envolve O caráter Não é justo Permitir Que esse indivíduo Continue Falando Para as pessoas Porque ele vai ter Que falar disso Ele vai ter que falar De adultério Ele vai ter que falar Sobre o pecado Ele vai ter que falar Sobre a mentira Fidelidade Fidelidade Como é que ele vai falar De uma coisa Que ele já não vive E é bom Que se diga O bispo Renato Que quando Esse pastor É removido Ele não é removido Da igreja Porque ele continua Sendo uma alma Todos aqueles E certamente Tem muitos Que testemunham isso Ex-pastores Que estão acompanhando O programa Sabem que depois De corrigidos O que é dito Para eles Olha Você fica na igreja Você vai ser Acompanhado Você pode ser recuperado Só que não dá Para estar No altar Porque ele vai ter Que falar de coisas Que ele não vive E isso é hipocrisia Então é uma questão Alguém Isso no final No final do programa O perigo Que é você Se sujeitar A quem Não se sujeitou A autoridade Eu fico pensando Tá bom Tomaram a igreja Tomaram lá Não sei quantas igrejas E vão começar Vai começar As reuniões Porque lá Eles estão em lockdown Mas vai voltar As reuniões Lá na Angola E eles vão Começar a cuidar Do povo Tá Esse membro Da Igreja Universal Que Os obreiros Da Igreja Universal Na Angola Vão lá Para assistir A reunião Desses Pastores Como é que fica Entendeu? Como é que fica A cabeça Não Tá bom Você está falando De Jesus Você está falando De obediência Você está falando De fidelidade Mas Vai ficar União Unidade União Um só espírito Nós vamos falar De um só espírito Quer dizer Vai ficar Lá dentro No fundo Da consciência Tanto do pastor Se é que ele ainda Tem consciência Não acredito Que tem Mas principalmente Dos obreiros E dos membros Que vão frequentar Essa igreja O seguinte Pô Vai cair a ficha A poeira Vai baixar Vai cair a ficha E você vai ver Que besteira Que você fez Porque aquilo Só para finalizar Essa participação É a questão Dos ex Que falam Da gente Ó A igreja não presta Trinta anos Prestou Depois que houve Adultério Não presta mais Sai daí Que isso aí É o diabo Satanás que está aí Dirigindo essa igreja Tá bom Pastor Tá bom Bispo Eu saí Eu ouvi O senhor falando Eu realmente Essa igreja não presta Tá bom Agora o senhor pode me alimentar Por favor Porque eu estou com fome Eu estou precisando De uma palavra Eu estou precisando Que o senhor me ajude Coloque a mão na minha cabeça Olhe por mim Alguma coisa nesse sentido Não vai encontrar É Eles discordam da igreja Sobre o que a igreja faz Ou acredita E tal Mas não discordam Nunca discordam Com o fato De que a igreja Os consagrou pastores Ou bispos A este título Eles se agarram Nisso a gente acertou Consagrá-los a pastor Só isso Ou bispo Né Mas Nós vamos ver agora Esta matéria Que fala sobre As atitudes De alguns Destes Ex-pastores Dissidentes E quero aqui reforçar Que nem todo Ex-pastor É rebelde Nem todo Ex-pastor Como nós falamos aqui Nem todos aqueles Que deixam O ministério Deixam a igreja Muitos deles São sinceros Reconhecem Olha eu sou ex-pastor Por minha culpa Eu sou ex-pastor Porque eu não Eu não seguia A palavra de Deus Eu não Eu não pratiquei O que eu pregava E eu tenho plena Consciência disso São pessoas sinceras Que tem toda Todo o apoio da igreja E recuperação E etc Mas alguns Um pequeno grupo De rebeldes Você vai saber Agora Diante das leis Angolanas Quais os crimes Que eles vêm cometendo Diante das leis Angolanas Nem colocando aqui A palavra de Deus Simplesmente diante Do Do Estado Democrático Da República de Angola Vamos acompanhar Muito mais do que rebeldes Eles são criminosos Aqui ninguém mais entra O Senado Está Sobre O nosso controle Já está sobre as nossas mãos Os ataques violentos A igreja universal Em Angola São promovidos Por ex-pastores Expulsos Ou punidos Por terem um comportamento Condenado Por ensino cristão De indisciplinados Se tornaram criminosos Violando as leis Do país africano Entre os crimes Que eles irão responder Estão Formação de quadrilha Artigo 263 Do Código Penal Angolano De forma Ilegítima Esses dissidentes Se uniram em grupos Para cometer crimes Contra a igreja universal Lesão corporal Artigo 359 Do Código Penal Angolano Entre as vítimas Está o pastor brasileiro Israel Gonçalves Fortemente atingido Na cabeça E todos nós Fomos agredidos Com socos Com chutes E me abriu O supercílio E machucou bem A face Atingiu o olho Também Arrombamento Artigo 422 Do Código Penal Angolano Nestas imagens Eles tentam Entrar à força Nas dependências Da igreja Furto Artigo 421 Do Código Penal Angolano Além da depredação Em imóveis Da igreja Eles se apropriaram De dízimos E ofertas Que estavam guardados Nos escritórios locais Incitação ao crime Artigo 482 Do Código Penal De Angola O grupo Também se utiliza Nas redes sociais Para disseminar O ódio Usa ilegalmente Logotipo E marca Da igreja universal Passando-se Por representantes legais Induzindo os fiéis À confusão E ao erro Não siga A orientação Deles Nós não queremos Que você se prejudique Que você se machuque Não queira você Parar Na esquadra E ter um processo Intolerância religiosa Artigo 10 Do Código Penal Angolano Com seus discursos Nas mídias O grupo incita O ódio religioso E racial Prática totalmente Contrária A conduta Da igreja universal Do reino de Deus Eu quero mais pastores Ali Manda Para tomar Essa igreja Em seus 43 anos De existência A universal Só tem um objetivo Levar o evangelho A todo o mundo Através de mensagens De fé Paz E harmonia A igreja Acolhe a todas As pessoas Sem nenhuma distinção De credo Gênero Nacionalidade Raça Ou classe social Dessa forma A igreja universal Apela as autoridades Angolanas Para que a justiça Seja feita Afim de que os direitos E deveres De todos Sejam exercidos E respeitados Eu não acredito Que as autoridades Angolanas Vão permitir Que isso Continue Eu não acredito Eu não acredito Que o presidente Angolano O senhor João Lourenço Vai permitir Que essa situação Aconteça No seu país Que infelizmente Está refletindo Negativamente Na imagem De Angola Em todo o mundo Não só no Brasil Eu acredito Que o presidente Não vai permitir Que isso continue Acontecendo E vai reforçar As leis Que devem ser Respeitadas No seu país Pois como Qualquer Estrangeiro Qualquer empresa Qualquer governo Vai querer Investir Em um país Onde as leis Não são cumpridas Nós acreditamos Nas autoridades Angolanas Que não vão permitir Que isso continue Vamos falar Diretamente agora Com o bispo Gonçalves da Costa Responsável Pelo trabalho Da Universal Em Angola Bem-vindo Bispo Gonçalves Ouvi atentamente A todos Deus abençoe A todos Por favor Quais as novas A situação atual E o que o senhor Gostaria de acrescentar Inicialmente Ouvi atentamente O que o bispo Sérgio estava falando Sobre o que Os pastores irão Ensinar Para as pessoas Quando a igreja abrir E É Um fato Interessante E importante Frisar É que Um dos Cabeças Dessa rebelião Foi Desligado Da igreja Justamente Porque Traiu A esposa Duas vezes A primeira Ele foi Ajudado Perdoado E na segunda Também Foi disciplinado Fortemente Mas não quis Não aceitou A disciplina E agora Recentemente Nós tivemos Um problema Também dentro Inclusive Da pandemia De uma pessoa Uma senhora Que Acusou O Pastor De ter Mantido Com ele Relações Sexuais E ela Disse Um Algo Trouxe Um elemento Assim Terrível Para essa Denúncia Que Foi quando Esse pastor Tentou seduzir A sua sobrinha Aí ela não Aguentou Ela disse Não Agora Eu vou falar E ela Trouxe a denúncia Foi a esquadra Que é a delegacia Aqui em Angola Fez uma denúncia Também Na polícia E esse pastor Foi afastado De pastor Mas como Frisou bem O bispo Adilson Nós não tiramos Ninguém Da igreja Ele continua Com o direito De frequentar a igreja Ser um membro Da igreja E se recuperar Que é A nossa missão Salvar almas Mas não podemos Permitir Que um elemento Como esse Continue sendo Pastor Para nossa Surpresa Recebemos A informação Que uma das Províncias Menores Que eles Tomaram De assalto Esse pastor Agora é o Provincial Ele Que saiu Há um mês E alguns Dias atrás Foi Agora Promovido A estadual Como se fosse Um estado No Brasil Aqui é província Então Esse pastor É um provincial Aí a gente Fica imaginando A causa Desses pastores Que dizem Que é justa Que é uma causa justa Trazem elementos Narrativas Para dentro Dessas causas Que acabam Até Chocando A sociedade Como por exemplo Vasectomia Que é um tema Sensível Que há Obrigatoriedade Quando na verdade Não há Evasão De divisas Nós estamos Aqui em Angola Há sete meses Sendo investigados Sigilo Bancário Quebrado Toda Investigação Feita Há sete meses Porque foi aberto Um processo É bom que as pessoas Saibam Há sete meses Atrás Foi aberto Um processo Por alguns Ex-pastores Entre eles Esse que traiu A sua esposa Duas vezes Ex-pastores Esse processo Eu mesmo Pessoalmente Já estive Mais de dez Vezes Prestando depoimentos Nas esquadras Aqui Em Angola E aguardando Na justiça O que esses Ex-pastores Fizeram Criaram Um tribunal Paralelo Porque Em uma causa Existe A vítima Existe A polícia Que investiga Ministério Público Procuradores Que acusam Ou não E a justiça Que julga Eles Estabeleceram Um tipo De um tribunal Paralelo Não aguardaram A justiça Porque há Um processo Em curso E decidiram Quem vai morar Onde Quem vai ficar Com o que Quem entra Quem sai E desde O primeiro Momento Em que houve A invasão Dos templos Nós comunicamos Aos órgãos legais A polícia Se desde O primeiro Momento A polícia Angolana Tivesse Agido Com Mecanismo Legal Isso não Teria Acontecido Mas se O senhor me permite Um pouquinho Mais de tempo Houve uma Inversão De valores Aqui em Angola Por exemplo Eles Criaram Uma narrativa De que Há uma Briga Interna Dentro Da igreja Até domingo Que antecedeu A invasão Nós estávamos Em paz Três meses Que estamos Fazendo a meditação Com os pastores Diariamente Transmitido Inclusive Através do facebook Do livro Ouro e o altar Do bispo Macedo Não havia Nenhum problema Estávamos Três meses Sem reunião Presencial De pastores Nenhum conflito Portanto Apenas problemas Rotineiros Da igreja O que eles Alegram? Conflitos Internos Quando nós Procuramos As autoridades Elas dizem Não, isso é uma Uma briga Interna Não é É um crime Que está Inclusive Em curso Hoje mesmo Uma igreja Nossa Aqui de Luanda Própria Foi Houve uma Tentativa De invasão Os obreiros Não deixaram Mas o que está Acontecendo É muito grave Bispo Renato Muito grave Para o estado Angolano Muito grave Para a imagem Do estado Angolano Uma vez Que O direito Não está Sendo Respeitado Porque se Há uma Por exemplo Vamos que não seja Igreja Universal Do Reino de Deus Seja uma empresa Que venha E se estabeleça Aqui em Angola E abra Em várias províncias A sua ramificação E amanhã Alguém diz assim Não, eu fui injustiçado Porque eu tinha Que ser gerente Não sou Eu tinha que Ter Ganhar mais Não ganho E resolvem Tomar Essas empresas Qual tem que ser A atitude De um estado Legal Impedir Que isso Aconteça E claro Se alguém Se acha Prejudicado Recorra Os mecanismos Legais E aguarde Como nós Da Igreja Universal Do Reino de Deus Estamos aguardando Desde novembro Agora O que acontece É a inversão De valores Chega um momento Que a gente Passa a se sentir Como criminoso E os invasores As vítimas Eu falei isso No meu depoimento Agora Esta semana Para o investigador Que me fez Uma pergunta Que eu considerei Incabível Ele disse Senhor Bispo Depois de várias Outras questões Menores Ele chegou Parece-me Onde queria Senhor Bispo Existe acordo Entre vocês Vocês Gostariam de fazer um acordo Eu disse Senhor Alguém entra Na sua residência Com o intuito De assaltar A polícia É chamada E a polícia Pergunta Se há acordo Com os assaltantes Tipo assim Você fica com a geladeira Eu fico com a televisão Você fica com a cama Eu fico com Um sofá É isso Que o senhor Está me falando Como Nós estamos Em um estado De direito Uma democracia Então nós não podemos Aceitar Que Sejamos Violentados No nosso direito Porque O que aconteceu Bispo Renato Só para Encerrar Em alguns lugares Houve uma reação Dos obreiros E dos membros Que são os verdadeiros Donos da igreja A igreja Foi erguida Com os dízimos Ofertas Dos membros E dos Obreiros Pastor participou Participou Mas imagine A participação dele Na construção De um templo Como por exemplo O de Viana Então o templo Pertence aos obreiros E aos membros E em alguns lugares Os obreiros Foram para lá Para recuperarem Os seus bens E o que nós vimos Foi uma Arbitrariedade Porque a polícia Chegou E levou Os donos Para a esquadra E manteve Os invasores lá Então O que nós Estamos vendo Infelizmente Eu estou aqui Em Angola Eu estou falando Tudo isso De perto E é claro Alguém disse assim Bispo Não fala Não fala Porque o senhor Está aqui Mas Eu não tenho medo Porque Nós não devemos Nada Não fizemos Absolutamente Nada Que nos condene Então quando nós Falamos Nós falamos Com a indignação Do justo Porque O que nós Estamos vendo Aqui em Angola Já era Para ter sido Resolvido Na verdade Porque os Obreiros Não aceitam Os donos Desses imóveis Não são brasileiros Não são angolanos São os dízimos E ofertas De pessoas Que sacrificaram Para Erguerem As suas casas A casa De Deus O santuário Que foi violado O santuário Foi violentamente Invadido Por Esses que Dizem Que querem Uma reforma Então O bispo Renato Eu sei que Alguém deve estar Pensando assim Bispo O senhor não tem medo? O senhor não tem medo? Não Sinceramente Eu não tenho Absolutamente Nenhuma Preocupação Comigo Porque Graças a Deus O gozo Da salvação Habita Em mim Eu tenho A proposta Da vida eterna E até porque Então não tem medo Agora A gente fica preocupado Com as almas Até porque Bispo Gonçalves Nós relatamos Tudo isso É justamente No sentido De preservarmos As almas Até porque A luta O pleito Não é Por propriedade Por imóveis Eu tenho certeza Que se no final A justiça Dos homens Não Não for Justa E o que é Do povo Da Igreja Universal De Angola Não for retornado Ao povo Da Igreja Universal De Angola Nós temos a fé Para recomeçar A fé Que estes Ex Rebeldes Não tem Não tiveram Diante de uma Discordância Todo mundo Tem o direito De discordar Mas se diante De uma discordância Eles Não quiseram Seguir o próprio Caminho E começar O trabalho Começar A igreja Deles Mas acharam Que tinham Que tomar A força Por violência Os imóveis Construídos E adquiridos Pelo povo Da Igreja Universal Se isso Se isso acontecer De que a justiça Não retornar A quem De direito Nós temos fé Para recomeçar Porque o trabalho A igreja Não é nossa Nós não estamos Disputando propriedade Nós estamos Como o senhor falou Do lado Da justiça Do que é justo Pleiteando o que é certo Em um país Onde existem leis Como nós vimos Há pouco Que defendem O direito Muito Há muito tempo Já passou De ser um problema Interno Da Igreja Universal E passou a ser Um problema De lei E ordem Passou a ser Um problema De invasão De propriedade De tomar posse De propriedade Indevidamente São problemas Sociais Problemas Da sociedade Angolana E do estado De direito Angolano Que deve Aos seus cidadãos Não só Aos brasileiros Como nós temos Muitos angolanos Do Brasil Que são Bem tratados Cujos Nós temos Até muitos Membros angolanos Aqui no Brasil Até pastores Angolanos Nós temos Trabalhando aqui No Brasil Pastores da Igreja Universal Assim como Eles merecem Os brasileiros Aí merecem Fala-se de racismo Mas Pelos números Que nós vimos Na matéria São cerca de 500 pastores No total No quadro De pastores Da Igreja Universal Em Angola E mais de 400 são angolanos Onde está o racismo Se a minoria É brasileira E muitos dos brasileiros São negros Também Agora Vamos inverter isso Se eles estivessem Se os angolanos Estivessem no Brasil E aqui Fosse feito Algum tipo De maltrato Aos angolanos Expulsando-os De suas casas Expulsando-os De suas igrejas Não haveria Um levante Nacional Se não Internacional Contra esse tipo De tratamento Nos chamando Nos chamando De xenófobos De racistas Ora Onde está o racismo Se não Esse tipo De tratamento Contra brasileiros Pastores Brasileiros Então Tudo isso São coisas Que Que são inaceitáveis Diante de qualquer Pessoa racional Qualquer pessoa Justa Que Que está Diante dos fatos O senhor falou aí Que uma das Reclamações Dos Pastores É com respeito Dos ex-pastores É com respeito A suposta Obrigação Que a igreja Impõe Sobre os pastores De que eles Não tenham filhos Que sejam Vasectomizados E etc Diante do quadro De pastores São 500 pastores Mais ou menos Quantos pastores Têm filhos E quantos filhos Bispo Gonçalves 136 E a gente Estava conversando Inclusive Com um pastor Que a esposa Acabou de ter gêmeos E ele já tinha Uma filha De 6 anos De idade Não houve Nenhuma punição Não houve Nenhuma retaliação Com esse pastor Nós temos Inclusive O depoimento dele Agora Bispo Renato Me chamou Muita atenção Hoje O relato De uma obreira Muito simples A obreira 20 anos Na igreja E está Assim Aflita Com o que está Acontecendo E ela disse Onde está O que esses pastores Nos ensinaram Que a nossa luta Não é contra O sangue E a carne A nossa luta É contra os espíritos As potestades Onde está O que os pastores Nos ensinaram Que sempre diziam Que tudo nós resolvemos No altar No altar Então espiritualmente falando A gente vê Que Esses pastores Em algum momento Houve uma ruptura Com a vida espiritual Com o compromisso Com a palavra De Deus Houve uma ruptura Com a fé Porque quando nós Vivemos pela fé Nós confiamos em Deus Nós entregamos No altar Como nós ensinamos Do altar Do altar Nós ensinamos Que a pessoa Vai vencer Toda injustiça Toda incapacidade Aquilo que ela não pode Aquilo que ela não tem Ela não deve Tomar de ninguém Ela não deve Roubar de ninguém Ela deve ir Para o altar Confiar em Deus E me chamou Muita atenção Essa clareza Dessa senhora Muito humilde Muito simples Mas com entendimento Uma sabedoria enorme Que está faltando Realmente E a gente Chama a atenção Daqueles Que tem acompanhado Esses fatos Para aproveitar Esse momento Porque é um momento De amadurecimento Espiritual É um momento Para a pessoa entender Que ela tem que olhar Para o Senhor Jesus Não pode tirar o foco Ela não pode tirar o foco Da sua Não pode distrair Porque se ela distrai Pode acontecer com ela Uma ruptura também Dos valores espirituais Que ela tem guardado Como um tesouro No vaso de barro Então isso serve Para que a gente possa Amadurecer espiritualmente E nós Fortalecendo aí O fato De que Sobre a questão Do planejamento familiar Bispo Gonçalves Eu queria colocar O vídeo Do pastor Edilson Cuja esposa Está grávida Ele é pastor Angolano A sua esposa Está grávida Ele vai falar A respeito disso agora Vamos acompanhar O relato dele Eu estou como pastor Na igreja universal Do reino de Deus Aqui em Angola Eu sou angolano E tem se dito Que os pastores Duramente Têm sido Obrigados Proibidos De terem filhos Eu estou Eu estou aqui Com a minha esposa Para você Perceber A minha esposa Ela está em estado De mãe Está com quantos meses? Certo Nós estamos Já com quase Oito meses Eu continuo Como pastor Regional Não perdi o carro Não perdi a igreja Eu continuo Eu continuo a viver Na residência Dos pastores Que é dentro De um condomínio E E dizem que Pastores angolanos Têm sido Discriminados Eu sou angolano Eu sou angolano E as vezes A pessoa Ela Ela Recebe Essa impressão De que Os pastores Angolanos Estão a sofrer Repúdio Discriminação Eu estou aqui Como pastor Angolano Por isso Esse É o nosso Apoio Nós Somos A igreja Universal Do reino De Deus Liderada Pelo senhor Bispo Edir Macedo Esta é a nossa fé O Bispo Macedo Ele tem Nos ensinado A apoiarmos A nossa crença A nossa vida Na nossa fé Então esta é a nossa fé Ainda que outras pessoas Não concordem Mas esta é a nossa fé E nós vamos Até o fim Quer dizer Quer dizer Um pastor Regional Cuja esposa Está grávida Que não recebeu Nenhum tipo De punição Retaliação Por causa disso Como é que se explica isso No país 136 Filhos De pastores No Brasil Nós temos Cerca de 6 mil Pastores Casados E cerca de 3 mil Filhos De pastores Onde está Esta acusação Que nós Proibimos Pastores De ter filhos Bispo Sérgio Tem filho Bispo Adilso Tem um filho Adotivo Eu tenho um filho Adotivo E muitos pastores Têm filho Seja adotivo Seja biológico A igreja Não proíbe O pastor De ter filho O que acontece Deixa eu explicar Para quem quer saber Mas qual é Por que essa polêmica Sobre ter filhos Pastor ter filhos Ou não O que existe Da igreja Universal Do reino de Deus É uma orientação Aos pastores Com respeito Ao planejamento Familiar Por que existe Essa orientação Porque o pastor Da igreja universal Não tem parada certa Ele hoje está aqui Como o bispo Gonçalves Hoje está na Angola Eu creio que se não fosse Pela fé Pelo senso de missão Do bispo Gonçalves Ele não escolheria Estar na Angola Agora No meio de toda Essa confusão Mas por uma questão De obediência De fé Ele está lá Uma questão de missão E o pastor Da igreja universal Ele tem esse senso De missão Deus me mandou Para tal lugar Eu vou Não importa se O lugar é difícil Se eu não falo a língua Etc Nós vamos para esta missão Agora O pastor E a sua esposa Adultos Maduros Tomaram esta decisão Com pura consciência Já uma criança Em caso desse pastor Ter filhos Uma criança Não escolheu Essa vida A vida onde o pastor Está um ano Em um lugar Dois anos Em outro lugar A criança Entra na escola Daqui a pouquinho Ela tem que sair Daquela escola E perde o ano E tem que fazer Novos amigos Isso é muito Sacrificante Para uma criança De um missionário De um pastor Da igreja universal Passar por esse Esse sacrifício Da vida E por uma questão De orientação De consciência Porque ao longo Dos quase 43 anos Da igreja Nós já tivemos Caso suficiente Para ver O quão sacrificante Isso é Para uma criança Que não escolheu Essa vida Então nós orientamos Aos pastores Se você Se você quiser Poupar A vocês mesmos De problemas Porque não é só Para criança não É os pais Que sofrem Muitas vezes Por exemplo Eu trabalhei na África Na África do Sul E nosso filho Sofria racismo Na África do Sul Nosso filho é branco Olhos verdes Cabelo loiro Ele sofria racismo Na África do Sul Mas ele é uma criança Se eu pudesse Voltar atrás Dizer Eu não gostaria De ter colocado O Felipe Nesta situação Eu voltaria atrás Então a igreja Na sua maturidade Aconselha Orienta os pastores Não é bom Que você Tenha filhos Por causa Desta preocupação Seguindo A orientação Do próprio apóstolo Paulo Em 1 Coríntios Capítulo 7 Quando ele aconselha Por causa Dos tempos maus Em que vivemos Ele aconselha Até Que nem se case Que dirá Ter filhos E claro Nós não aconselhamos Isso porque Isso é uma questão Pessoal Mas a igreja católica Por exemplo O padre não casa Ele escolheu A vida de celibato Ele escolheu Aquela vida Não vou casar Então ele não casa E nem tem filhos Qual o problema? É a decisão do padre Ele escolheu fazer isso Por que o pastor Da igreja universal Não pode Decidir que ele Não quer ter filhos Isso não é uma imposição É uma decisão Pessoal Tão pessoal Que muitos pastores Da universal Têm filhos Mas outros Decidiram Optaram por não ter Esta é a celeuma Isso aí resume A celeuma Agora Alguns que dizem Ah mas os ex Depois que eles saem Falam Ah eu não quero E tal Não concordo Eles usam Essa situação Como uma bandeira Para justificar A sua rebeldia Diz para o Renato Desculpa Pois não Eu conheço Muitos ex-padres Ex-padres Que desistiram Do celibato Porque Quiseram casar Então imagine Só o conflito Né Mas o foco é A igreja universal Do reino de Deus Você imagina O bispo Gonçalves Se esses ex-padres Se juntassem E dissessem Vamos fazer assim Vamos tomar as igrejas Agora Vamos reformar As igrejas católicas E vamos instituir Que todo mundo tem Todos os padres Vão poder casar Você imagina O problema Que ia ser É porque Por exemplo Eu tenho filho Quando meu filho Nasceu Eu já era pastor Tinha oito anos De casado Já era pastor Agora Na Angola Nós temos pastores Que tem filhos pequenos Que são brasileiros Que tem filhos pequenos Nós temos bispos Que tem filhos pequenos Então essa questão Então essa questão É Não cabe Não tem justificativa Para uma atitude dessa Não existe A única justificativa É o início do programa A apostasia E a rebelião E a rebelião Que veio do céu E obviamente Isso aconteceu Com Corá Datã e Abirão Que fizeram Eu não diria Que eles iam tomar O deserto Não dava para tomar O deserto Mas eles Queriam dominar O povo E aí Aconteceu O que aconteceu Na Bíblia Então eu penso Que não há justificativa Não há razão Não há motivo É algo que não cabe Na cabeça Do pior Dos incrédulos Acho que o pior Dos incrédulos Mas que tenha Bom senso Que tenha Consciência Das coisas Vai entender Que isso aí Está completamente errado Exato E Não vamos nos esquecer O povo de Angola Que nos acompanha Que quando a Igreja Universal Chegou em Angola Em 1992 Em meio a guerra civil Que ainda estava acontecendo Pastores brasileiros Que arriscaram A própria vida Indo para pregar O Evangelho Em Angola Não foi Angola Que patrocinou Esse trabalho Inicialmente Foram outras igrejas Ao redor do mundo Outros pastores Outros membros Da igreja Outros trabalhos Da Universal Ao redor do mundo Que fizeram Suas doações Essa acusação Da evasão De divisas A Universal Colocou Dinheiro Em Angola No início A Universal Investiu Num país Em guerra Afim de que? Afim de almas Agora eu pergunto Estes Dissidentes Que estão tomando Bicho Gonçalves Eu notei que São só os prédios Próprios Eu não sei Se estão tomando Os alugados Também Se eles querem Assumir o aluguel Eu estou notando Que eles estão tomando Os prédios próprios Quer dizer Só os bonitos Só os Será que É almas São almas Que eles realmente Querem? Acho que fica bem claro O que eles estão buscando Na verdade Não são almas Mas sim Buscar Os bens Das pessoas Infelizmente Uma obreira Que ajuda Aqui na sede No Macolusso Nós Perguntamos E como está A sua igreja? Ela disse Não Bispo Lá é muito Simples Lá eles não querem Não Eles realmente Querem Os grandes Prédios Porque na verdade A igreja Eles não vão Conseguir tomar Porque a igreja São os obreiros São os membros São aqueles Que firmados Na rocha Jamais Vão aceitar Uma segunda fé Uma segunda palavra Porque Quem Quem tem A fé Raiz Não vai Terer Outro tipo De fé Ou outro tipo De evangelho Eu também creio Que tudo isso Bispo Gonçalves Como sempre aconteceu Ao longo da história Da igreja Não só universal Mas a igreja cristã Igreja primitiva Que toda perseguição Toda insurgência Tudo que vem Contra a igreja Do Senhor Jesus Vem para purificá-la Vem para Mostrar Separar O joio do trigo E eu tenho certeza Que todo esse drama Que o Senhor está vivendo aí Os pastores Suas famílias Etc Tudo isso Está resultando Numa grande purificação Que aqueles Que não são Dos nossos Vão sair Vão para onde tem que ir E os que realmente São da fé Os de raiz Como o Senhor falou Eles vão se tornar Mais fortes Não vão se apostatar Da fé Seguindo os apóstatas Os que se apostataram Da fé Eu tenho certeza disso Aliás Nós temos algumas imagens De obreiros Que se posicionaram Estão se posicionando Com respeito A igreja deles E dizendo Eles têm um recado Para estes Ex-pastores Rebeldes Que querem tomar a força As igrejas Vamos acompanhar Essas imagens Nós Nós aqui não vamos aceitar Confusão Na nossa igreja Não vamos aceitar Porque nós Estamos Em direção Do Espírito Santo E começamos lá Há muitos anos atrás E temos estado aqui Por isso Não vamos aceitar Aqui Confusão De nenhum pastor Eu sou obreiro Samuel E vocês me conhecem Tenho respeito Pelo povo dessa província Porque eu acompanhei A construção dessa igreja Eu acompanhei O processo dessa igreja E todo mundo aqui Me conhece muito bem Portanto, meus irmãos Essa é a nossa insatisfação Obreiros Na província da Uila Não aceitamos A reforma Nós não aceitamos Tomar a igreja A igreja universal Do reino de Deus É indivisível Povo angolano Obreiros Autoridades angolanas Nós somos obreiros Da igreja universal Do reino de Deus Cujo O único Líder É o fundador Bispo Edir Macedo O que esses senhores Estão a fazer É contrário A tudo aquilo Que andaram A nos ensinar Esses pastores Foram os primeiros A beneficiarem-se Do trabalho Da igreja universal Do reino de Deus Eu gostaria de concluir Os nossos argumentos E os nossos argumentos Falando ao povo angolano Sobre o que eles podem fazer O que você aí em Angola Pode fazer A respeito disso Com certeza o Bispo Gonçalves Terá também Alguns conselhos A esse respeito Mas a primeira coisa Que o povo angolano Deve fazer É cobrar as suas autoridades Cobrar as autoridades Simplesmente que a lei se cumpra Nós não queremos favores Nenhum Cobre as autoridades Angolanas Desde a esquadra Até o governador Até o presidente Todas as pessoas Em autoridade Em jurisdição Sobre esses assuntos Você angolano Você tem o direito De cobrar Que a sua fé Seja respeitada Que o seu direito Seja respeitado Cobre Seja por carta Seja pessoalmente Seja através dos seus parentes Que você tem no governo Faça a sua voz ser ouvida Não se cale Porque os poucos dissidentes São barulhentos E muitas vezes O mal prevalece Porque o justo se cala Os bons se calam Não se cale Nós não vamos promover violência Nós não somos da violência Mas nós somos da justiça Nós somos da fé Essa é a primeira coisa Que você tem que fazer Segunda coisa Você que é angolano Não se submeta A aqueles Que tomaram Que usurparam Da liderança Indevidamente Por meio da força Tomaram a força Agrediram Não se submeta A estas pessoas Porque você está colocando Em risco A sua própria vida A sua própria salvação Quem não teve zelo Com a própria fé Com a própria alma A própria salvação Antes escolheu O caminho da injustiça Da violência Da mentira Da força Não terá zelo Com a sua alma Com a sua salvação E terceiro Você Que é angolano Você que É uma pessoa Da igreja Uma pessoa da fé Que construiu A igreja Ajudou a construir A igreja Que você é membro Aí com suor Com lágrimas Com seus dízimos E as suas ofertas Não aceite que isso Seja tomado de você Você tem todo o direito De estar ali De fazer vigília De ocupar Aquele lugar E dizer Esse lugar é nosso E nós não vamos entregar A ninguém que vem aqui Para tomá-lo É seu direito Eu não sei Se o Bispo Gonçalves Gostaria De acrescentar Alguma coisa Algum recado Ao povo angolano É Nós estamos Na Estado de calamidade Devido A pandemia Estamos Com todas As nossas igrejas Fechadas Então As manifestações Que estão acontecendo São espontâneas Pessoas indignadas Pessoas que não Vêm a hora De acabar O estado De calamidade Para retomarem Os seus bens Porque nós Não estamos falando De bens De brasileiros Ou de angolanos Nós estamos Falando De bens Que foram Construídos Com os dízimos E ofertas Dos obreiros E dos membros Da Igreja Universal Do Reino de Deus E essa tem sido A posição firme Deles Estão sendo Ameaçados Ligam Ligam Constantemente Ameaçando Ameaçando A integridade Física Da família De pastores De pastores De obreiros Mas Os que permanecerem Até o fim Serão salvos Deus Separou Os sete mil Preservou Os sete mil Que não Que não Se curvaram Elias achava Que estava sozinho Eu tenho certeza Que nós temos Os sete mil Que não se curvaram Para o baal Da rebelião E vamos vencer Porque Estamos orando Orando todos os dias Eu conclamo A todos Aqui em Angola O horário Que nós Decidimos Para O clamor É três da madrugada No Brasil Vinte e três horas Onze da noite Todos os dias Nós estamos clamando Jejuando Nós temos ouvido Por toda parte Depoimentos Relatos de pessoas Que indignadas Estão usando o poder Da oração O poder da fé Para manifestar A sua revolta E nós Estendemos este pedido De oração E jejum A toda a Universal E você também Que não é da Universal Mas você é um cristão Você se lamenta muito Por isso que está acontecendo Na igreja do Senhor Jesus Que você jejue Que você ore Recorra à fé Este é o nosso A nossa principal arma A oração A igreja orando E jejuando Vamos continuar Fazendo isso E eu gostaria De reforçar aqui O meu pedido Ao presidente Bolsonaro Como chefe de Estado Sabendo que Cidadãos brasileiros Estão sendo tratados De forma desumana Em Angola Que ele se posicione Diante do governo Angolano Em defesa Dos cidadãos brasileiros Reforço o meu pedido Ao presidente João Lourenço De Angola Que com certeza Não consente Nisso Nós não acreditamos Que isso vem Do alto escalão Do governo De Angola Que o presidente Eleito Pelo povo Vai também Ter o O respeito Do povo Da Universal Das centenas De milhares De membros Da Igreja Universal Em Angola Quando ele também Se posicionar E fazer com certeza Que essas leis Sejam cumpridas E obedecidas No território De Angola Está em jogo Muito mais do que A estabilidade Da fé cristã Da Igreja Universal E da sociedade Angolana Está em jogo A reputação Do país De Angola Em todo O cenário Mundial É um país Onde as leis São respeitadas Onde o estrangeiro Não pode morar Não pode investir Porque a qualquer momento Corre o risco De ser expulso Da sua própria casa E do país Então nós renovamos E reforçamos O nosso pedido Ao presidente João Lourenço E eu gostaria De encerrar Aqui colocando Este versículo Que fala sobre Apostasia Em Jeremias Capítulo 2 Preste atenção O que diz O texto sagrado A tua malícia Te castigará Isso é Deus falando A tua malícia Te castigará Ou seja Quem vai castigar É a própria malícia Da pessoa E as tuas Apostasias Te repreenderão Sabe Sabe pois E vê Que mal E quão amargo É Deixares Ao Senhor Teu Deus E não teres Em ti O meu temor Diz O Senhor Dos exércitos O que tem O que tem sido Feito Contra A fé Exibe O mais alto O mais A mais alta Falta de temor Com respeito A Deus Não é com respeito A nós A nossa pessoa É com respeito A Deus Porque Estes ex-pastores Sabem Que eles estão Se fazendo Pedras De tropeço Para muitas Pessoas Que nada Tem a ver Com as suas Insatisfações E por isso Este aviso Verão Com o mal E amargo É deixares Ao Senhor Teu Deus E não teres Em ti O meu temor Diz O Senhor Deus Dos exércitos Não é o Bispo Macedo Não sou eu Não é o Bispo Gonçalves O Senhor Dos exércitos É quem está Falando isso Então nós deixamos Essa palavra a todos Bispo Sérgio Bispo Adilson Eu queria apenas Reforçar O que nós Já falamos Para os Sete mil Que não Se dobraram E fazer você Lembrar Você obreiro Você membro Você pastor Que não se dobrou Diante dessa situação Lembrar Do dia Que a palavra De Deus Foi inaugurada Dentro de você Primeira vez A primeira palavra Primeira palavra Que você recebeu Na igreja Universal Aí na Angola Onde Ali Essa palavra A palavra Despertou Você Para o Senhor Jesus E ele Se revelou A você Você foi Batizado Com o Espírito Santo Se converteu E hoje Você está Firme Como Eu estava Falando ontem Com vocês O que o Espírito Santo Dentro de você Dentro de você Dentro de você A palavra Que você Ouviu A primeira palavra A palavra Que foi inaugurada Dentro de você A primeira Que entrou Em você Permaneça nela Porque tudo isso Que tudo isso Vai passar E no final de tudo Você vai alcançar A vida eterna Em concordância Com isso tudo Tem um versículo Que assim Para mim É muito expressivo É curto Mas muito expressivo E eu aconselho Aqueles que são da fé Você que é da fé Seja aqui do Brasil Principalmente agora De Angola Onde a gente tem Esse problema Provérbios Capítulo 24 Versículo 21 Diz assim Teme ao Senhor Filho meu E ao rei Quer dizer Teme a Deus E a autoridade Constituída por Deus E não te associa Com os revoltosos E não te associa Com os revoltosos Não é um conselho Nosso É Da palavra de Deus E eu vejo isso aqui Como Uma forma de proteger A nossa fé Bispo Gonçalves O senhor gostaria De falar alguma coisa a mais? Só para dizer Que nós estamos À disposição Da obra de Deus Onde Deus mandar Eu vou Mas O meu forte desejo É continuar aqui Em Angola Para completar A missão De ganhar almas Para o reino dos céus Nós pedimos Nós pedimos Várias vezes A Deus Em várias oportunidades Na presença Dos pastores Para que ele Viesse Consertar A sua obra Aqui em Angola Limpar Que não permitisse Que aqueles Que travavam O bom andamento Da pregação Do evangelho Permanecessem E eu pedi isso A Deus E agora Eu quase ouço Deus falando assim Você não pediu Agora aguenta Nós estamos Aguentando Bispo Renato E vamos até o fim Da nossa caminhada Graças a Deus Contando Sempre com a cobertura Na oração Muita gente Mandando mensagens Estamos orando É muita oração Eu creio Que Deus Está no comando Sabe Tudo Do nosso lado E do lado De lá também Porque Está tudo Muito claro Diante dos seus olhos Não tememos a nada Deus abençoe a todos Muito obrigado E pode contar Com as nossas orações E Deus abençoe a todos Sejam o povo de Angola Os pastores Obreiros Todos Que Deus abençoe Os rebeldes Como almas Nós não temos nada Contra vocês O Senhor Jesus Nos ensinou A amar os nossos inimigos A orar por aqueles Que nos perseguem E abençoar aqueles Que nos amaldiçoam Nós não temos nada Nenhum ódio Contra você Que está nos assistindo Nos acompanhando Só para Nos criticar Para achar algo errado Nós oramos Por vocês também Que Deus tenha misericórdia Da sua alma Porque quem é de Deus Não deseja o mal Para ninguém Não retribui Mal por mal Ok Muito obrigado a todos Que Deus abençoe a sua vida E até a próxima Com mais Um Entre Linhas Até lá Até lá E quiseram E quiseram destruir A nossa igreja Quiseram afrontar A nossa crença Mas Deus lutou Igreja universal Jesus Cristo é o teu Senhor Espalha pelo mundo O perfume universal do amor Igreja universal Jesus Cristo é o teu Senhor Lembra teu início Tão difícil E o quanto Deus te abençoou O que Deus abrir Ninguém pode fechar No altar O fogo não vai se apagar Provados Perseguidos Desde o início Linda história De coragem Sacrifício Igreja universal Jesus Cristo é o teu Senhor Espalha pelo mundo O perfume universal O perfume universal Do amor Igreja universal Jesus Cristo é o teu Senhor Lembra teu início Tão difícil E o quanto Deus te abençoou E o casal Pesca Hoje Hoje Pois Estadais Tchau Tchau Unt perseguir